Fala aí galera, estamos de volta aqui com o Vamos Jogar Tano Kids, Tanuxo, sabe sei lá como fala E eu nem tô fazendo aqui um seguido do outro, né, porque é meio embaçado salvar aqui Eu não quero deixar só um auto save, depois eu acabo perdendo save e fica embaraçoso, né Então vai ser dois episódios aí num dia, quer dizer, num dia pra mim, né Vou deixar agendado um por dia porque ninguém tem tempo pra ficar vendo tudo isso que eu faço de vídeo de uma vez só, né Então, ataque noturno não, né, pra quem não sabe, ataque noturno, ó, cadê Ele, tá bem que ele abaixa a chance, porque o ataque noturno ele fica eu contra o meu alvo, só Se tiver um reforço amigo ou inimigo, o ataque noturno desconsidera, ninguém pode reforçar a batalha Então isso daqui é bom pra você pegar quando o inimigo tá juntando um monte de tropa, assim, pra te atacar Mas beleza, né, então vamos um ataque normal, a gente tem reforço, eles não, não faz sentido a gente ignorar ali nossos próprios aliados Beleza Ixi, na floresta, não gosto de lutar na floresta Dá pra ver ele porcaria nenhuma Mas tudo bem, eles tem umas catapultas, então eles não vão pra cima nem fudendo A gente vai ter que ir pra cima deles Foguem na floresta, tá, tá, já tô lutando aí na rain na floresta também Pra ele tá bom Tá bom entre aspas, né, tá razoável Nosso outro exército vai vir ali por trás Então, já vamos preparar aqui Mais ou menos essa formação É, tá, tá bom, peraí Ah, Pykes, não, não tá horrível, tá horrível Tá, desfaz essa porcaria aqui Bota aqui pra trás, deixa eu fazer tudo de novo Isso daqui, os Pykes, quero fazer eles ali na frente Esse precisa fazer tão pequeno assim Faz assim Três fileiras, tá excelente já Terceira já consegue botar pra frente Quarta não, né, os terceiros conseguem Tá bom assim, ó Um pouquinho mais Tá Lanceiros, lanceiros Armadura menor, né, então deixa um pouco pra trás Apesar de que eu acho que não vai vir Cavalaria aqui nos Pykes Se vier, vai ser espetado Então eu vou deixar eles mais pro lado Os Pykes estão resolvidos ali contra a Cavalaria E a gente tem que ficar mais preocupado com a infantaria Tá, então pega umas espadas Outra espada, dois espadas aqui Vai Certo era dar uma Separar ali, botar um de cada tipo ali Mas tudo bem Bota a galera aí Tá Isso Mais espadas Pode botar ali nos cantos Os caras são osso duro de Roena Tá você Vai aqui pro cantinho também Cavalos, cavalos Cara, eles tacam até lança, cara Os caras são fodão Tá, lança não Eles tacam um Javelin E aí eles dão uma cargada Botei os Arqueiros aqui muito pra trás Hum Não vai ter espaço pros cavalos Pros Arqueiros Deixa eu deixar um cavalo de cada lado Não, deixa dois do mesmo lado Fica mais fácil pra organizar E aí eu vou pegar esse grupo aqui todo A grupa Bota pra trás E pega os Os Arqueiros aqui E Bota aí na medida do possível No mais esticado possível Beleza Dá pra Pegar aquele grupo lá que tá Aqui E botar um pouco mais próximo Um pouco mais próximo, vai Tá bom aí Tanta galera E faz um grupo só E bora, bora, bora Será que eu corro, será que eu não corro Opa O cara tá empolgado aqui, né Boa notícia, as forças adicionais Tão chegando lá Tão chegando aqui por trás Acho que eles vão começar a se organizar melhor Estão virando ou não? Estavam virados pra trás Ah não, eles estavam dando uma recuada Entendi, entendi Tem uns catapultas aqui também Pensando em deixar isso aqui controlado pela inteligência artificial Tá, vamos fazer isso aqui Tira esse cara aqui do meio Pega todo mundo menos ele E faz um grupo de ataque Ao general deles Aí vocês se viram aí Faz do jeito que vocês acharem melhor Firmeza Vou controlar isso aqui Aliados controlando aquilo ali Normalmente eles fazem um trabalho razoável Então Mas às vezes eles dão umas cagadas no pau, né Normalmente quando tem um general envolvido Eles cagam em tudo Então Não, não, não Não é pra levar pedrada no general não Sai, sai, sai É uma loucão, mano Peraí, pega aqui o grupo Tá muito pra cima Vai ali pra trás E ela também não se empolga não Empolga Uh, tá vindo aí, galera Consegue dar uma flechadinha ainda, galera Estão vindo, cara Estão vindo Vai, vai, vai Forma aí atrás Tá Tira esses caras daqui, vai Não sei como é que vai ficar a situação ali Passa aí pra trás Não consegue fazer o negócio, será? Acho que não contou Tá, vai lá Lanceiros Faz o trabalho aí de açougueiro Conseguiram segurar ali Morreu bastante gente aí na cargada Não morreu nenhum nosso, tá Tá Beleza Nossa catapulta tá atirando ali, né Nossa, tá acertando Muito bom Aí, faz uma Defensão Aí Cavalaria chega aqui do lado Pega os Catapulta deles lá Tá aqui Cavalaria não tá fazendo muita coisa, né Tá, general tá aqui Vamos pegar outro general também Deixar junto Andar Merda Como é que tá ali? Cavalos Tá aguentando mais ou menos Por causa do testudo que eles fizeram E agora vem os lanceiros, né Petar aí a bunda deles Enquanto eles estão lutando Vai matar esse cara aqui, mano Tá derpando aí no meio do nada Aí, já deu o bobo Beleza, vai Vai tretando ali que vocês conseguem Tenho fé em você Oh, que isso Que caralho é esse, mano? O que você tá fazendo, filho? Não era você que tava lutando ali com os caras? Ah, foda-se Tá, ahn Pula Nossa, nem precisa, né Eles estão pegando ali de legal Vai ali nesses caras E vocês Pegam ali o general deles Suas Fantaria Fantaria não Cavalaria de Choque Eles vão Conseguir fazer Razualmente bem Só tem uma treta aqui Então vai pra cima ali Ajudar Vocês não estão lutando, né Vão andando aí Formação de vassoura Vai varrendo todo mundo Que vocês encontrarem Pelo caminho Isso aqui é Deixar na hora textura Não dá pra atacar A cavalaria tá fazendo Um serviço ali De açougueira No general deles Logo, logo morre Tá lindo, cara Tudo lindo Tá, vai pra cima Desses caras Afogados Vocês pegam ali Os chilingueiros Vocês vêm aqui por trás Matamos o general É, acabou, cara Acabou Bagunçada Essa treta aqui Mas Cara, vai pra cima Lá Taca os javens Vem dó Quero até ver Nossa Sobrou três Negos ali Tá Regaçou ali Fugindo aí Não vai sobrar muita coisa não Tá Então a general não precisa mais me matar Isso aqui vai pra lá Isso aqui não tem por que ficar atirando também Já deu Tá, vai pra cima aqui Vai lá pra cima Vai pra cima Tira essa formação aqui Vai pra cima Carqueira também Não precisa mais atirar Se quiser, ó Vai pra cima também Tirei a formação Corre lá Corre lá Só vai perseguindo mesmo Vai matando tudo Vocês fodem General Vai todo mundo pra cima ali Vai pegando aí Esses caras que estão fugindo Tem que estar aqui também Pega esses caras aí Não é formação não Só Só ir pra cima Beleza Como é que tá a situação aqui Tem uns caras aqui Tá Será que vocês conseguem pegar eles? Ali pra cima também Tá Ahn Iram matar o maior número Pra tentar Erradicar tudo Que a gente pode, né? Vem que eles estão cercados Nem se eles poderiam fugir Se eles quisessem Nega Márcio O que é isso? Z7 Ali Vem que ele está Passado Tem que saber Os caras que estão A cavaleza é bem levinhos Ou não Como é que vai vai Porém, eu me vi Ah, tá É, são bem levinhos Com bastante velocidade Uma cavaleza é bem rápida e move Com lances. Com lances não, o diabo. Oh, 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 lança sim, né? Porque são lanceiros. Estranho, né? Tem lance e tem spear. A gente chama tudo de lance. Não dá muito certo. Vamos ver, cadê? Bem certo, né? A gente vai para a cavaleira da cavalaria. Vamos ver eles caçando. Olha o cara de capa aqui. Deve ser o comandante do regime. Opa! Vai, vai, vai! Cargado mais xoxo. Não chegou nem com os pés nas costas deles. Só estão caçando mesmo. Lentamente eles vão perceber que tem alguém ali. Espera aí, espera aí, espera aí. Está errado isso aí, cara. Está errado. Vai para cima direito, caralho. Agora vai, agora vai, hein? Aí, esse daí chegou na lançada. É, está menos ruim, está menos ruim. Mas ainda não está ideal. Como é que está a treta ali? No meio do mato, perseguindo esse cara aqui. A gente ainda lança nas costas deles, né? Beleza. Deu para dar uma limpada ali. O que é que tem aqui? 33. Acelerada. Ah, tudo morto ali. Beleza. Vitória decisiva. Vitória decisiva. Vitória decisiva. Vá. Minha jogadora. Foi a força da batalha, cara. Vitória decisiva. Troca点a. Provavelmente. Vá. Meu Deus! Nós lutamos por você, meu Deus! Você está muito esquisitão. Vou pegar outro cara. O que está? Esse aqui é bonzão. Esse aqui tem skill. O outro está meio bugado. Muito esquisito. Vamos dar umas coisas aqui para eles. Movimento para campanha? Pode ser. Coral para o inimigo reduzido? Também pode ser. E baixar o custo para recrutamento? Também. Eventualmente vamos ter que recrutar mais gente. Eita, o Public Order está boa ali também. Excelente. Então a gente está até para atirar, né? Vamos deixar esses caras aqui na fronteira. A Lazica aqui, né? Aqui que morreram os caras. Quem que são esses caras aqui? Calcados e as separatistas. Então foram rebeldes que mataram o Lazica. Entendi. E temos um padre aqui, tá? Tem alguma coisa de boa aqui que você pode pegar? Impostos aí. Gostei. Inspirar, dar mais para o Public Order. Também gostei. Pega aí. Beleza. Exército. Estou preocupado com esse cara aqui embaixo, né? Vai que dá ruim, né? Outro padre também precisa de um. A mesma coisa. Public Order. E... Cadê? Mais Public Order. Então... Esse aqui é o cara da alegria, né? O cara do doce. Tá, acho que está tudo certo. O que dá a fazer? Isso aqui? Comida e saneamento. Hum. Estou dependendo dessa fonte de comida aqui para alimentar essa região. Então não posso tirar. Polo ou pesquisa. Como é que está? Public Order. Tá bom. Acho que dá para fazer um bagulho de pesquisa aqui. Library. Bora fazer. Pegou dois ali. Aqui. Hum. Isso aqui não dá osmose. Eu estou pensando até em deletar, cara. Se não dá osmose, eu não tenho muito interesse. Mas vamos segurar a onda aí. Quando terminar ali, a gente vê o que ele faz, né? Tá aqui. Tem Food Trader. Não estou a fim de fazer agora. Ou... É né? É né? E também podia correr lá para ver se conseguir socorrer ele caso aconteça alguma coisa. Mas se eu tirar daqui, a Public Order acho que vai despincar. Eu acho que tem o... A frota aqui. Tá bom. Vamos para lá. Pega uns mercenários. Você tem? Não tem ninguém. Então dá um... Também não vai ajudar nada. Tá. Como é que fica aqui? 18. Aguenta aí, cara. Aguenta os pontos. Eles estão chegando aí. A gente ajuda aí qualquer coisa. Tamo junto. Tamo junto. Primeira mesa. E... Pastor. Aqui tá. O Tar é um governador. Ele precisa de bagulho de imposto... Corrupção. Então ali embaixo. Então vai trabalhando aí para chegar ali. Você é outro governador. Mesma coisa. E você também... Opa. Confunde aqui. Tá. Você... Trabalhar aí que a gente vai precisar desse... Dessas duas skills aí para pegar... Redução de corrupção, né? Nossa. Eu tô com 66 mil só. Rapaz. Minha grana fez, ó. Evaporou. Caraca, velho. Nem vi que eu tinha perdi tanto assim. É... Junte grana enquanto cita a horda, né? Porque se quiser fazer um império grande de uma vez só. Agressor. Borgoneses. Tá. Bom, nós estamos do seu lado, cara. Nós é chapa. Os exércitos aí, os impérios, a gente consegue lidar. Agora vocês atacando todo lado aí, dando respawn do lado das minhas terras. Eu não sei se eu consigo lidar muito bem, não. Vai, pilha tudo aí. Isso. Queima tudo. Pilha tudo. Regasta tudo. Faz a festa aí. Pode destruir toda a parte aí do norte da Europa. Eu tô mais preocupado com a parte da... Da África e da parte árabe, né? Ih, vai dar treta, hein? Mais ou menos, cara. Até daria... Quem que é? É um exércitozinho. Putz, mas... A parte naval, esses daqui, eles são bons, né? Tipo, se pega uma pedrinha nos transportadores que eu tenho aqui, tipo, afunda na hora. Então, por isso que eles têm uma boa chance de ganhar. Então, vamos vazar. Aí, tirou... Uh, o exército dele ali. Uh, eles tão querendo ir pra cima ali com o próprio exército. Não é com a parte naval. Aí, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Retreat! 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 Por agora. Aff, velho. Vai matar. Vai matar, rapaz. Talvez eu consegui fazer mais estrago no manual, mas... Velho. Perdeu. Perdeu o pre-boy. Vai dar ruim isso aí, cara. Vai dar ruim. Posso tentar... Subir, né? Bordar... Todas as terras... Todas as terras, não. Todos os barcos deles. Mas vai dar ruim. Tá. Arqueiros. Vou deixar vocês tudo junto pra queimar alguma coisa. E o resto da galera... Tudo, cara. Tudo. Vocês podem lutar. Vocês tão junto, cara. Até cavalaria. Vai tudo junto. Menos o general. O general fica de boa. Porque eu não quero tentar... Salvar ele. Tá. Então, esse aqui vai ser o grupo 1. Como é que eu faço o grupamento, né? Um 100. Normalmente um grupo e... Seleche um grupo. Tá. Contra o 1. Contra o G, né? Contra o G aqui. Tá o 2 e 1. Vai. 1. Corre, corre, corre. Vai pra cima. Vai, 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 vai. Tá. A gente tem números, né? Mas bela bosta. Tá. Flecha de fogo, lógico. É um heavy shot, né? Vamos queimar esses barquinhos aí. Queimar essa porra toda. E vamos... Tentar ali subir nos barcos deles, né? Olha os barcão grandão, cheio de gente ali. Da hora até de ver, né? Mas... Infelizmente, sabendo a situação que a gente tá, não é tão da hora assim. Aqui nem bate, cara, esses barcos. Só podem... Só podem subir ali nos barcos inimigos. Nossa, olha o exército ali chegando. O problema é que esses militares aqui, eles também podem, às vezes, dar uma batidinha só e destruir nosso transportador, né? É bem, bem frágil mesmo. Ah, pega, pega aquele safado aí e vai atirar. Au, au, au. Não, erra, 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 erra. Vai matar. Matou. Não, quase. Au, 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 au. Matou um. Matou um. O inimigo tem obliterado uma unidade toda. É, rapaz. Tá, tá dentro de uma treta ali. Os caras aqui de flechinha é bom a gente tirar porque eles ficam... Quando replayam, acho que o Spike é horrível, né? Spike... Tem Spike, né? Na espadinha vai ficar horrível. Tá, vocês vão ali pra treta. Mas isso aí vazia, tipo uma ilha aí de barcos. Pronto. Pronto. Não, não, não. Não. Que bubuca, velho. O que é isso aqui? Nosso navio está sendo assaltado. Passa-os. Salva eles aí. A cavalaria é sem cavalo, mas... Alguma coisa, né? Cadê? Tá botando fogo lá? Tá botando fogo, velho. Tá com as flechas de fogo ali. Beleza. Como é que tá a treta aí com o general deles? Tão ganhando. Tão ganhando. Não, tão perdendo. Au, au, au. É, a gente tá com enjoo de mar. As tropas, mesmo de corpo a corpo, elas lutam muito mal no mar, né? Porque eles não são soldados aí feitos pra lutar nessas condições. Tão ganhando! Estamos matando ali. Ele estamos ganhando. Tudo bem. Aqui então, já era. O cara não conseguiu. Nossa, muito pouco dano de fogo. Tá. Vocês... Vocês são um carinha de espada, né? Vocês são um fodão romano. Faz aí que vocês podem fazer. Tá, queria acertar esse aqui. Eles ali, se eles atirarem em pedra também, acho que eles vão acertar os próprios navios, né? Tem isso. Olha quanta gente cercando o Spike aqui, senão eles não vão durar nada. Ah. Tretando aqui, né? Olha lá, nossa. Olha os pulos que os cara dão. Olha lá, nossa. Olha os pulos que os cara dão. Olha os pulos que os cara dão. Olha lá, general. É uma ideia estúpida, né? Eu ter atacado com o general, mas... O que não vai rolar, cara? 2x1, eles estão tomando um pau de um inimigo. O que não vai rolar, cara? 1x1, é fogo. Ela está saindo! Está encarando nesse campo de um inimigo. Who is Chad Teraz非常に残ste aMPR. Chega! lennox、ある! Este chefe de um inimigo B diyor. Ele vai rolar como aquele ataque que nós vamos atirar. Ele não vai rolar muito bem na frente. Mas não vai rolar muito bem na frente. Não vai rolar muito bem na frente? Eu não vou rolar muito bem no caso. Porque eu por Response, é um combo de um inimigo que eu acho escutado essa uma opção que ele estão censurando essesANC� feudados. Ver melatonem ao frordivão maybe cats virais, man sogenan If recognise seu direto dano em baixo seria um espetáculo só, mas potencial de uma èneada como LAUGH não vai Miller? Os equipamentos de espada foram perdoados. Os inimigos foram recuados. Eles mataram tudo. Os meninos estão rompidos e estão fugindo. O inimigo tem obliterado um único único grupo. A gente tem que ter um barco do que as tropas normais. Vamos ver como está. Ah, já está. O inimigo é que os meninos estão rompidos e estão correndo por suas vidas. Eu acho que a gente conseguiu matar o general deles no último momento. Olha o quanto ele matou sozinho. Não dá, cara. O transportador sem protanaval foi cargado mesmo. Devia ter arriscado. Pelo menos tirou todos os exércitos da cidade. Então, pelo menos dá para dar um ataque por trás. Coloca o barco! Coloca o barco! Coloca o barco! Vamos fazer um exército para tentar se defender da invasão. Acho que a gente perdeu também aquela região. Se bem que temos uma frota naval lá, talvez faça uma coisa parecida. Foi e voltou, né? Tipo, opa! Não! Mas, com sorte, tem algum dano ali. Aparece os romanos ali, hein? Olha, está acabando aí. Espânia, Lira, Itália. Vamos, vamos, vamos. Fala não, tiozinho. Fala, Lira! Não, não quero mais. Sim, a gente precisa repor o general que perdemos ali. Pega um... sei lá, qualquer coisa, cara. Integridade, integridade não precisa mais tanto. Experiência, vai, pega esse cara aí. Qual que é o nome dele? Carab. Isso, Carab. Carab, parabéns! E ganhamos aí a missãozinha de fazer uma igreja. O cara morreu em batalha, nível 8. Matamos o general deles em batalha. A facção judéia foi destruída. E mais 30 com os garamantes por causa do banquete que a gente convidou os aliados no episódio passado, né? Então, já está um pouquinho longo. Vou ficando por aqui. Próximo turno a gente vê o que faz aí para tentar salvar nosso reino, beleza? Então, se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês têm interesse em conteúdos desse tipo, se inscrevam no canal. Valeu e falou!